Olá meu irmão, minha irmã, que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o seu coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada. Nós estamos dentro da Semana Santa, nesta segunda-feira da Semana Santa, onde todos os nossos olhares se voltam para a figura, para a pessoa de Jesus. Hoje, na nossa meditação da Palavra, nós queremos partilhar o texto do livro do profeta Isaías, no seu capítulo 42, versículos de 1 a 4. Vamos ouvir o texto do profeta Isaías? Palavra de Deus. Palavra de Deus. Meu irmão, meu irmão, meu irmão, na Semana Santa, nós somos convidados a voltar os nossos olhares para Jesus, para a sua pessoa, para aquele que aceitou a missão de vir à terra e nos salvar. Jesus é como nós ouvimos na leitura do profeta Isaías, o escolhido, o servo de Deus, aquele que promove o julgamento. Nós bem sabemos que Jesus, na sua primeira vinda, não veio ao mundo para julgar, mas quando ele retornar, ele voltará para fazer o julgamento das nações. Mas, até lá, ele é como esta leitura que a gente ouviu, ele promoverá o julgamento das nações, mas não levantará a voz, não apagará um pavio que ainda fomega. Esta expressão é importantíssima para que nós possamos compreender aquilo que é um elemento da personalidade de Jesus, do nosso Senhor, do nosso Salvador. Enquanto há esperança de salvação, enquanto existir em nós o desejo de salvação, enquanto existir em nós uma fagulha de quem quer buscar a Deus, de quem busca o Senhor, mesmo com todas as dificuldades, mesmo quase perdendo a fé, mesmo às vezes cambaleando na fé, Deus não nos apaga, Deus não nos coloca para fora do seu redio. Se você caminha pelo redio do Senhor, se você busca o Senhor, se você se vê muitas vezes perdido, achando que a sua vida já não tem mais jeito, que talvez você não tenha salvação, desacreditando nas coisas de Deus, porque talvez muita coisa tenha acontecido na sua vida, se você está assim como um pavio que ainda fomega aqui, está saindo aquela fumacinha, talvez já não seja uma chama vistosa a sua fé, mas existe lá uma fumacinha de fé, esta fumacinha, Deus aceita ela. Deus pega ela e transforma ela numa chama forte, numa chama que queima, que purifica. O Senhor não nos exclui, ao contrário, Ele quer que todos nós participemos da salvação que vem dEle. Ele não está na nossa vida, neste momento da nossa história, como julgador, mas está na nossa vida, neste momento da nossa história, como aquele que nos resgata. Ele é o servo de Deus que de fato irá julgar, mas antes de julgar, Ele estende a mão para nós. Ele é aquele que se compadece do nosso sofrimento. Ele é aquele, meu irmão, minha irmã, que aceita a missão de nos salvar, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, a missão de Jesus não é fazer o julgamento das nações. Em primeiro lugar, a missão de Jesus é nos salvar. Por isso, nesta Semana Santa, não desanime. Talvez tenha passado algumas outras Semanas Santas que você não tenha participado. Talvez você tenha fugido desta realidade, da principal semana da nossa fé, da semana mais importante para a nossa fé. Mas o Senhor te convida hoje. Ele quer te resgatar, te fortalecer na fé. Ele quer fazer de você uma criatura nova, um novo servo, uma nova serva. Ainda que você olhe para você e perceba a sua fé somente fumegando, somente saindo uma fumacinha. Isto basta para Deus. O Senhor quer transformar a sua vida. E a transformação que Ele te oferece é esta transformação que nós celebramos neste mistério da Semana Santa. É olhar para Jesus, o servo de Deus, aquele que vem ao mundo para nos salvar, aquele que aceita os sofrimentos que estão na sua missão, a cruz, aquele que aceita ser flagelado, aquele que aceita tudo por amor a cada um de nós. Tudo Ele já fez por nós. Mas Ele quer fazer por você, na sua vida, na sua individualidade. Por isso, meu irmão, não desista de Deus, porque Deus não desiste de você. Nesta semana, nós te convidamos mais uma vez. Venha participar das celebrações da Semana Santa. Venha viver a grandiosidade desta semana. A semana onde nós fazemos memória da nova e eterna aliança que Deus celebra conosco. Para bem vivermos esta semana, vamos pedir a bênção de Deus para que Ele renove os nossos corações e fortaleça os nossos passos na caminhada. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.